O que é o Flamengo? O que é o Flamengo? O Flamengo já enchendo o pote, todo mundo cantando ali, provocando alguns botafoguenses que passam, que também é uma coisa esquisita, tem muitos botafoguenses na cidade, descobrimos onde eles vivem. E tá aqui, bilheteria ali, tranquila, não consegui comprar ingresso no site, comprei aqui e daqui a pouco entramos, vamos fazer um rango para vocês me chamarem de glutão. E daqui a pouco entramos para conferir este Flamengo e Botafogo decisivo para as pretensões do Flamengo no Campeonato Carioca. O torcedor do Flamengo, alguns minutos depois, eu já fui lanchar, voltei, torcedor do Flamengo continua ali, ainda não abriu, duas e meia da tarde, portanto não abriu, isso é meio atípico. O torcedor do Flamengo tá bem animado ali, não sei, acho que tem algum outro acesso para torcedor do Flamengo, fora esse. Não sei se estou falando besteira, mas tá aí, faltando uma hora e meia para o jogo e ainda não abriu, esquisito isso. A festa da torcedor do Flamengo ainda do lado de fora do estádio municipal de Juiz de Fora. Agora sim, já dentro do estádio, esta entrada bucólica, campestre, florestal, nos estádios de fora, me lembra até muito a geografia do local, o estádio do Vitória. Parece uma, sei lá como eu diria, uma bacia com o estádio dentro, em volta do estádio é tudo bem mais alto do que o campo em si. Aqui, mas aquele filme O Regresso, ó, porque fechar com imagens absolutamente bem feitas, ó, vai ganhar Oscar. Essa aqui vai ganhar Oscar, vocês podem ter certeza. Aquele momento circense, aqui no estádio de Juiz de Fora, em que um paraquedista está descendo no gramado, jogou alguns enfeites temáticos, branco, vermelho, branco, e segundo as vozes maliciais da arquibancada, ele acaba de cair, igual ao Botafogo. Ih, agora pô, demola, deu uma tremida aí, né, estou tentando abolir as tremidas exageradas até o Brasileirão, mas hoje não foi possível, então está aí, hoje não, nessa tomada não foi possível. O circo armado, um paraquedista descendo, sabe-se lá para quê, nos estádios de fora. Para ele deve ter sido emocionante, para a gente estar assistindo, não fez a menor diferença. Aí as primeiras movimentações do time do Flamengo aquecendo para o gramado, e o Arão entrou pilhado, foi o primeiro a entrar, já veio aqui do nosso lado e já bateu no escudo, fechou o escudo, acertou com a torcida, em resposta clara à provocação, óbvio, que rolou quando ele entrou por parte da torcida do Botafogo, que, ó, deve ter vindo todo mundo de Juiz de Fora e do Rio para cá, né, tem bastante gente torcida do Botafogo. A nossa está maior, obviamente, porque eu não tinha como deixar de ser, mas até que está grande a torcida dos caras. Então é isso aí, momento, provocações entre a torcida do Botafogo e o Willian. O momento que a polícia abre mais os portões aí para a torcida do Flamengo pegar mais espaço, porque só o espaço reservado não é suficiente. Aquele momento em que eu filmei bastante no gol do... O gol não, né, da comemoração da torcida na hora do gol, e esqueci de apertar o botão para gravar. Que beleza! Tomara que tenha um pouco mais, porque falhou. Mas enfim, aí, o Alicamento, o Willian não está fazendo uma boa apresentação, o Guerreiro perdeu um gol ali, como vocês devem ter lembrado, para a cara, e é bom pra lá. Vamos virar bem gol, vamos virar bem gol. Vamos virar bem gol, vamos virar bem gol. Vamos virar bem gol, vamos virar bem gol. É intervalo de jogo, perdão não poupar vocês da minha carranca, mas é bom acostumar, estou tentando fazer mais frequentemente os vídeos internos. Aí, um a um, futebol meio modorrento do Flamengo, mas pelo menos a bola entrou. Era para estar até dois, né, porque aquele golzinho aí que o Guerreiro perdeu, como bem disse o meu amigo Júlio aqui na bancada, é aquele para parar de reclamar que a bola não chega, né, porque a bola chegou do jeito que foi e a bola acabou não indo parar no lugar de vivo. Vamos ver aí. Curiosidade aqui, as torcidas organizadas do Flamengo demorando muito para chegar. Tem algumas delas se entrando aqui agora no intervalo. Parece que há um clima ligeiramente tenso entre as organizadas do lado de lá e do lado de cá, mas há aquela correria com cara de que não vai dar em nada. Torçamos para que tenha sido assim. O Flamengo aí, ainda bem, né, dois a dois. De pauzinho nada agradável. Vamos lá, vamos lá. Quem sabe, simpática aí com essas duas voltadas aí que faltam. Muito bom, visto do Bangu, é bem possível da gente se classificar. Não tem essa lastimada companhia de não conseguir passar nem para isso. Não tem mais do Carioqueta aí, apesar de que o Márcio Araújo provavelmente iria gostar muito disso, porque eu tenho bastante tempo para descansar. Bom, finalzinho do jogo. Continua provavelmente o último gosto da partida. Vamos ver aí a falta aí, a lembrada da área. Tá com ele. O pauzinho mais ou menos aí apresentado pelo Flamengo. Mais ou menos, mais para menos que para mais. Vamos ver aí esse último lance. Com esse empate aí, pode ser, acho que a gente classifica aí o ganho do Boa Vista e do Bangu. Também se não ganhar também do Boa Vista e do Bangu. A verdade, desistir da vida. É uma pena para o Márcio Araújo, mas parece que a gente vai acabar se classificando aí para cima da parte. Fim de gravações, empate 2x2. A gente deve se classificar, deve, deve, né? Porque é Boa Vista e do Bangu. Daí a gente lembra que a gente não conseguiu ganhar no Volta Redonda, não conseguiu ganhar no Confiança, não conseguiu ganhar no Fluminense, vai, aí não se sabe. Mas teoricamente a gente deve se classificar. Então é isso, fim de gravações. O Flamengo precisa melhorar muito, principalmente na força de vontade. E é isso. Prontamos mais alguma semana aí, sei lá qual o próximo jogo que eu vou filmar. Mas aí vocês ficarão sabendo pelo Boteco do Flamengo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí